Boa tarde Cristiano, boa tarde Kleber, boa tarde a todos os ouvintes, internautas que estão acompanhando o Estação Notícias, um prazer falar com vocês. Prefeito, a gente falava a respeito aqui, né, desses compromissos que o senhor teve hoje aqui em relação à saúde. Foram realizadas essas reuniões, o que o senhor pode falar pra gente aqui, pra todo mundo que está nos acompanhando a respeito dessa preocupação? E se houve alguma novidade, prefeito, em relação à saúde aqui de Botucatu? Kleber, eu tenho acompanhado essa dificuldade do HC já há bastante tempo, mais acentuada esse ano. Já estive algumas vezes conversando com o doutor Eleusio Sparva, estou saindo da Secretaria de Saúde do Estado agora aqui de São Paulo, pegando um trânsito imenso, porque tem muita gente indo para o interior por causa desse feriado prolongado, mais, né, com a esperança renovada. A reunião ótima, que a princípio era pra durar 15 minutos, na agenda do doutor Eleusio Sparva, a gente ficou quase duas horas conversando sobre o Hospital das Clínicas, sobre o Hospital do Bairro, que a Prefeitura Municipal revitaliza com recursos próprios, do Tesouro Municipal, quase que 20 milhões de reais investidos nesse hospital, conversando sobre a saúde no Estado, né, sobre ideias alternativas, né, quase que duas horas de reunião. A boa notícia já teve pela manhã, fruto da última reunião que a gente teve em São Paulo, com toda a diretoria do Hospital das Clínicas aqui, o hospital foi autorizado, depois de muito tempo, de fazer uma contratação de mais de 90 funcionários pela autarquia, num concurso público simplificado, e existe nesse momento agora um convênio que está sendo tramitado entre a HC e também a Secretaria de Saúde do Estado, o Governo do Estado, com a contratação de funcionários, que já resultou agora na contratação pra semana que vem, se não me engano, 35 ou 40 técnicos de enfermagem, enfermeiros, que já vai resultar imediatamente em abertura de leitos pra próxima, tipo, funcionários, que serão contratados através desse concurso público, então a gente já tem perspectivas muito melhores pros próximos meses no hospital. É lógico que tem que se discutir ainda o financiamento total do hospital estadual, do Sarat, tem novos desafios pro hospital das clínicas, mas eu saio otimista, eu acho que a primeira reunião que eu saio otimista aqui da Secretaria de Saúde, a doutora Eleus Spai vai entender essa complexidade da saúde regional, vai nos ajudar, as ações efetivas já estão publicadas, como foram publicadas hoje no Diário Oficial, e eu acredito que a gente deva ter um novo tempo aí, né, um novo tempo pro hospital das clínicas, essa relação melhorada com a Secretaria de Saúde do Estado, com o Governo do Estado, espero que tudo isso resulte em investimentos, em abertura de novos leitos, especialmente na melhoria da assistência da população de Botucatu e região. Muito bem, prefeito, essa questão de contratação emergencial, ela era muito questionada, o meio legal dela, né, então por isso que eu te pergunto, essa é uma medida, né, que está sendo tomada, mas de maneira realmente emergencial, e depois vai se discutir outras medidas mais aprofundadas, mas no primeiro momento a preocupação é que a gente tem a reabertura dos leitos com essas contratações, é isso? Exatamente, é uma contratação que foi aprovada pela Procuradoria do Estado, foi publicada em Diário Oficial, é um instrumento legal, né, que já promove a contratação de maneira muito rápida, de mais de uma centena de profissionais, se a gente contar com uns 30, 35 que estão sendo contratados agora, então a gente está falando de um número importante de funcionários para a abertura de enfermarias e para que a gente possa rodar esse fluxo, que muitas vezes fica travado, em função de não ter leitos suficientes abertos para atendimento à população. Então, esse é o início da reconstrução, da recuperação do Hospital das Clínicas, da abertura desses leitos, e eu tenho certeza, né, que a diretoria do hospital, superintendência do hospital, né, esse relacionamento mais próximo com a Secretaria de Saúde vai conseguir anunciar, né, novas alternativas, novas medidas para melhoria de assistência, tanto para a população de Botucatu, quanto para a população da nossa região. Estamos conversando com o prefeito Mário Pardini, de Botucatu por telefone, prefeito saindo inclusive agora de São Paulo, né, depois de participar de uma reunião na Secretaria Estadual da Saúde para tratar dessas questões importantes em relação a investimentos, contratação de mais equipes para poder atender toda a demanda que o Hospital das Clínicas e todas as unidades, né, que compõem esse gerenciamento do Hospital das Clínicas tem aqui para Botucatu e toda a nossa região. As últimas demandas, né, prefeito, e com certeza o senhor deve estar acompanhando isso, recebeu também, sempre a gente ouviu a justificativa que era a demora em relação a essa falta de mão de obra realmente, né, de quantidade de pessoal para poder fazer o atendimento primário, esse primeiro atendimento, e dar, entre aspas, né, vazão ao fluxo de pacientes. O senhor acredita que agora com essa ação, né, por mais que seja emergencial, prefeito, a gente vai ter realmente um respiro ou ainda há muitas questões a serem resolvidas e essa parte financeira que o Hospital das Clínicas sempre coloca como um primeiro plano, precisando sempre de investimentos por parte do governo do Estado, ainda é algo a ser resolvido também, prefeito? Kleber, eu acho que começa a ser resolvido, né, é lógico que a gente ainda não tem uma solução definitiva de um orçamento para o Hospital Estadual, para o Sarade, que foram abertos sem rúbrica orçamentária, né, é longe ainda do que a gente precisa para abrir totalmente todo o complexo do HC. Mas já é um caminho, já é um pontapé inicial, a gente está falando de contratação aí de 130, entre 130 e 150 funcionários, né, quem trabalha no hospital sabe o quanto essa mão de obra vai ser importante para abrir novos leitos, novas aulas de enfermaria, quanto vai ser importante para dar fluxo para os pontos-socorros, que muitas vezes operam na retaguarda superlotados, porque os pacientes acabam ficando muito tempo internados nos pontos-socorros do município, e os nossos pontos-socorros são pontos-socorros que atendem também toda uma região, então já vai ajudar bastante a desafogar nesse primeiro momento. Mas a nossa luta continua, as coisas nunca foram fáceis, e a gente vai continuar trabalhando, alinhado com a diretoria do Hospital das Clínicas, alinhado com a Secretaria de Saúde do Estado. O doutor Eleus Spalva foi muito receptivo hoje em relação às demandas que a gente trouxe, se comprometeu a visitar a nossa cidade, quem sabe, sem ser a próxima semana, na outra, talvez nos próximos 15, 20 dias, conhecer o Hospital Estadual, conhecer o Hospital das Clínicas, conhecer a revitalização que a gente está fazendo no Hospital do Bairro, conhecer a cidade de Botucatu, e com isso tudo conseguir ter mais dados, mais informações para tomar as decisões mais acertadas aí, que remetem à melhoria da assistência da nossa população, da população de toda a região. Prefeito, o senhor sempre foi muito direto, muito claro, muito transparente, nunca precisou ficar fazendo lenga-lenga, e quando o senhor fala agora que saiu muito otimista e com boas perspectivas dessa reunião, acho que traz um alento para todos nós também, a população de uma forma geral em relação a esses próximos passos para a melhoria do atendimento no Hospital das Clínicas, porque muitas vezes, né, prefeito, a gente sabe que reuniões como essa, né, os prefeitos, vereadores, quem participa, tomam chá de cadeira, é muito café, é muita foto e pouca resolutividade, né, prefeito? Então, quando o senhor vem com uma informação como essa, já nos traz uma esperança, uma expectativa muito positiva, né, prefeito? Verdade, Kleber, se eu não tivesse essa sensação, claro que eu não traria para vocês. Como eu disse, era uma reunião que estava entre agendas do secretário, eu ainda, quando eu conversei com ele, eu falei, olha, eu preciso conversar, nem que for cinco minutos com o senhor, e eu vim preparado para conversar cinco minutos com o doutor Elioso Sparro, mas foi uma reunião que durou duas horas, né, então ele deu muita atenção a tudo que a gente trouxe para ele, ele está muito antenado nas dificuldades da saúde, que a saúde pública vem enfrentando, né, em todo o Estado, ele está muito preparado para implementar as melhorias, né, que o Estado precisa, então eu saio otimista. Lógico que, se o que a gente combinou aqui não acontecer, eu vou ser o primeiro a falar, né, e a cobrar, mas a gente está saindo daqui já com uma publicação no Diário Oficial da contratação de 92 profissionais de saúde para o HC. Então, não é mais promessa, está publicado, essa contratação vai acontecer ao longo desse mês de maio. Na semana que vem, chegam mais 35, 40 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, chegam no Hospital das Clínicas. Quem falou isso hoje, de viva voz para mim, foi o superintendente, doutor Zeca Trindade, tem se empenhado muito para poder enfrentar essas dificuldades. Então, são ações concretas, e que a gente começa a acompanhar, que estão acontecendo. Então, a gente não deve comemorar, tem muita coisa para a gente trabalhar ainda para comemorar depois. Mas as primeiras ações, os primeiros resultados, eles já estão aparecendo. Muito bem, só saber, prefeito, quantos leitos a gente teve, eu não me lembro completamente o número total que, da última vez que foram fechados, por conta dessa transição de governo, e toda a situação orçamentária do hospital, quantos foram fechados, e também, qual a expectativa de reabertura, que a gente pode dizer que nas próximas semanas, neste mês de maio, que a gente pode ter a reabertura, dá para ter uma noção disso, prefeito? Cristiano, é só lembrar, a própria agência 14 News, naquela ocasião, falou da demissão de 100 funcionários, se não estou enganado, no início desse ano. Você deve se recordar, a gente está falando, agora, da contratação, já está em diário oficial, da contratação de 92 profissionais de saúde, de mais 35, 35 e 40, que devem acontecer, porque já foram contratados pela FAMESP, também matéria, que o 14 News publicou, o concurso que a FAMESP abriu, de mais, entre 30 e 40 profissionais, então, a gente está falando aí, de 120, 130 profissionais, então, são mais profissionais, que estão sendo contratados agora, do que foram demitidos, no início do ano, portanto, a gente deve reabrir, todos os leitos, que foram fechados, no início do ano, e mais alguns leitos. Que maravilha, prefeito, em relação ao dinheiro, sempre quem recebe, acha que é pouco, e quem está oferecendo o dinheiro, acha que é suficiente, muitas vezes muito, né, prefeito, a gente sempre ouve falar aqui também, né, da própria superintendência do HC, que é importante haver esse investimento, em especial, quando a gente fala do hospital estadual, da parte da secretaria, do governo do estado, prefeito, o que o senhor sentiu aí, o que o senhor tem de informação, eles entendem e conhecem essa responsabilidade, reconhecem que estão em falta com essa questão de recurso, ou para eles é suficiente aquilo que é repassado, prefeito? Eu acho que sempre cabe melhoria da eficiência, em todos os setores da área pública, eu estou começando pela prefeitura de Botucatu, sempre cabe eficiência, então, eles cobram eficiência, lógico, mas com essa atitude, de liberar essa contratação pela autarquia, Kleber, depois você pode procurar aí, eu não sei quando aconteceu a última contratação pela autarquia, acho que faz muito tempo, que não é autorizado contratar diretamente pela autarquia, acho que mais de 10 anos, as contratações sempre aconteciam exclusivamente pela FAMESP, então, é um marco, né, depois de, se eu não estiver enganado, né, talvez 10 anos, um pouco mais, um pouquinho menos, que não era autorizado a contratação pela autarquia, contratação de 92 profissionais agora, a contratação através de convênio também pela FAMESP, perspectiva de assinatura aí nos próximos 30, 60 dias, de um novo convênio, né, entre HC, Secretaria de Saúde do Estado, e FAMESP, então, são fatos que demonstram que, além da cobrança de eficiência, que sempre é positivo, na máquina pública, né, a Secretaria de Saúde do Estado, o próprio governo do Estado, entende que estava em débito, né, com o Hospital das Clínicas, é, a minha leitura é exatamente essa. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui.